Olha pra vocês, vê o que é que é a chuva aqui, ó, chuva de granizo aqui em Vespasiano fez, cara Arrasou meio mundo Olha o bravo Olha o palho Olha o palho Olha o chão como é que tá aqui Isso é gelo, olha o tamanho dessa pedra de gelo aqui, velho O tamanho da bola de sinuca, velho Olha isso Nunca vi isso na minha vida Nunca vi isso na minha vida Olha aqui Olha os carros como é que ficou aqui, olha Olha Olha, tem pedra de gelo dentro do carro, olha pra você ver o tanto de pedra de gelo dentro do carro Olha os carros tudo quebrados Tudo quebrados Só Deus, viu Regaçou tudo Olha o farol Pedra de gelo dentro do farol, olha Olha aqui o que é gelo Olha aqui, olha Se é num clube não vinha gelo de graça desse jeito, olha Olha aqui, olha o parabriso aqui Tudo trincado Olha aqui, olha o que é gelo Vai, isso aqui tudo é gelo Olha aqui, olha